Nesse vídeo, venho orientar sobre as informações a serem inseridas no Anexo 1, formulário de inscrição do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Esse formulário contém as informações completas da sua proposta e deve ser feito com muito cuidado, da forma prática e objetiva. Faremos um passo a passo de cada um dos itens selecionados no formulário, com as informações mais importantes. Importante salientar que aqui evidenciamos um plano geral da inserção das informações. Cabe a cada um dos elaboradores do projeto trazer informações específicas de cada ação prevista. Então, vamos ao formulário. Então, aqui vocês podem perceber que a gente abre o Anexo 1, formulário de identificação do projeto, onde a gente vai correr a barra e a gente vai para o número 1, que é o nome do projeto. Eu coloquei aqui um nome para vocês de forma exemplar, então é completamente aleatória, tá? Projeto Ciclo de Formação em Literatura Negra. Coloquei o nome aqui, nós vamos para o 2, modalidade. Nós temos duas modalidades, o Fundo Municipal de Cultura e o Incentivo Fiscal, sendo que o Fundo Municipal de Cultura é aquele em que o recurso vai direto para a conta do proponente. E o incentivo fiscal é aquele que o proponente vai receber uma autorização do PEMIC para poder ir a empresas e pessoas físicas para recolher recursos através de patrocínio, por meio de impostos de ISS, QN ou IPTU. Você assinalou aqui qual dos dois mecanismos você vai fazer a inscrição do seu projeto, eu assinalei Fundo Municipal de Cultura. Vamos para o 3, a área do projeto. Aqui estão demarcadas todas as áreas que podem ser abrangentes do seu projeto. Caso o seu projeto tenha mais de uma atividade, você vai verificar qual atividade é a essencial do projeto, aquela que demanda mais recurso, aquela em que a ação é prioritária, ela é essencial para o seu projeto. Aqui, a minha essencial é literatura, leitura e contação de histórias. Eu seleciono aqui. Nós vamos para o 4, faixa de porte de orçamento. Vocês vão verificar que existem 4 opções aqui, em que você vai verificar lá no valor final da sua planilha orçamentária, qual que é o valor final do seu projeto, e verifica aqui qual que é o porte do seu projeto. A primeira opção seriam os projetos de microprojeto, que eles vão até R$ 15 mil, e eles podem ser apresentados apenas no Fundo Municipal de Cultura. O segundo é o pequeno porte, são aqueles acima de R$ 15 mil e vão até R$ 35 mil, e eles podem ser apresentados tanto no Fundo Municipal quanto no Incentivo Fiscal. Aqueles de médio porte, é a terceira opção, que são acima de R$ 35 mil e vão até R$ 55 mil, e podem ser apresentados também tanto no Fundo Municipal, quanto no Incentivo Fiscal. A última opção são os projetos de grande porte, são aqueles acima de R$ 55 mil e vão até R$ 85 mil. Eles podem ser apresentados apenas no Incentivo Fiscal. Então, o que você vai fazer? Vai finalizar a sua planilha orçamentária do projeto, e aquele valor final, total de todos os itens, você verifica e vai assinalar aqui. Você não assinalando o porte do seu projeto, o projeto pode ser inviabilizado. Então, prestem atenção, verifiquem lá na sua planilha orçamentária, e marquem aqui o porte do seu projeto. Importante verificar, gente, que lá na planilha final, o valor final da sua planilha, não pode ser diferente aqui do porte. Então, finalize primeiro a sua planilha para saber em qual forte, qual a faixa de porte de orçamento do seu projeto, certo? Assim, você pode passar para o próximo item. Aqui nós vamos, então, para o 5, valor pleiteado. O meu projeto é R$ 20 mil redondinho. Então, eu coloco aqui, R$ 20 mil. Se ele fosse R$ 20 mil e R$ 500, R$ 20 mil e R$ 535,12, eu coloco aqui o valor total. Nós vamos, então, para o número 6, que é a região geográfica de abrangência. O meu projeto, ele vai ter as suas ações em cada um dos locais que você tiver, você vai colocar aqui os locais. O meu exemplo, o projeto, visa realizar suas ações em 4 escolas públicas de Uberlândia, nos bairros Canaã, Morumbi, São Jorge e distrito de Cruzeiro dos Peixotos. Está vendo que eu coloquei aqui todos os locais onde ele vai ser realizado e uma ponderação. Todos os projetos que fazem ações em distritos da cidade de Uberlândia ou na zona rural, eles têm pontuação a mais. Caso o seu projeto tenha essa abrangência nos distritos e na zona rural, você determina aqui. Caso não, você não precisa colocar. Não é obrigatório o seu projeto ir para lá. A gente tem essa pontuação a mais para abranger também a descentralização das ações do PEMIC. Então, quando elas são descentralizadas para a zona rural ou distrito, elas têm uma pontuação melhor. Nós vamos, então, para o 7, ela da rede produtiva predominante. Você tem aqui 5 opções para serem marcadas. O meu projeto, como ele trata de oficinas, ele vai aqui para a formação. E eu já assinalei aqui. Caso você tenha dúvida em qual elo da rede produtiva é o seu projeto, lá no edital vem explicado um a um o elo e aí você pode ter mais informações para poder saber, selecionar qual que é o elo da rede produtiva que é o seu projeto, ok? No caso, meus são capacitações, é uma oficina, eu vou para a formação. Nós vamos, então, para o dado 8, dados do proponente pessoa física. Eu vou fazer aqui um exemplo de pessoa física para vocês verificarem. Então, é um exemplo. Então, os dados aqui não estão correlatos ao nome da pessoa, mas perceba que toda essa aba aqui, ela é muito importante estar correta com todos os seus documentos, CPF, RG, endereço, cidade, telefone, o celular, o e-mail, todos devem estar corretos. Por quê? A partir desses dados aqui, são feitos o seu termo de compromisso ou o seu convênio e não pode estar nenhuma informação incorreta. Os dados de contato, como telefone, celular e e-mail, precisam estar atualizados. Por quê? O PMIC entra em contato com você por meio de e-mail e telefone. Então, se você coloca aqui um telefone que você não atende, você pode perder uma demanda, caso a gente tenha algum contato por telefone com você. A mesma coisa do e-mail. Se o seu e-mail estiver inutilizado, se você não olha todo dia, caso o PMIC ou a casa entrem em contato com você e você não veja a solicitação, é de sua responsabilidade, inteira responsabilidade, você ter que responder a tempo todas as demandas do PMIC ou da casa. Entende? Então, tenha seu telefone e seu e-mail todos atualizados que você verifique todos os dias, tá bom? Então, vamos aqui. O nome completo. Coloquei meu nome como exemplo. Vou colocar aqui os meus dados do número do meu CPF, o número do meu RG, meu endereço completo, com cidade e CEP, meu telefone com DDD, sendo a nossa indicação, um número fixo e um número celular, onde a gente possa ter contato com você, e seu e-mail pessoal de contato todos os dias. não vou assinalar a pessoa jurídica, porque nós estamos tratando aqui de um projeto de pessoa física, só assinalei aqui, não é o caso. E passo, então, lá para 10, resumo do projeto. Aqui eu coloquei uma possibilidade de resumo do projeto para que vocês vejam que é uma coisa bem sucinta. É uma coisa que, em seis linhas, eu já expliquei todas as ações e todas as informações do meu projeto. Aqui eu coloquei aqui o nome do meu projeto. Ele pretende realizar duas oficinas de criação literária para 40 jovens estudantes com idades de 12 a 16 em quatro escolas públicas, nos bairros Canaã, Morumbi, São Jorge, Distrito dos Cruzeiros e Peixotos. O projeto está orçado em 20 mil reais, terá duração de nove meses, contará com uma equipe de quatro profissionais. Verifiquem aqui que o meu local de realização ele está igual à minha área de abrangência. Está vendo? Todo o meu projeto ele tem que ser alinhado no início até o fim com as mesmas informações. Ele não pode ter uma informação lá em cima de um lugar e aqui embaixo eu coloco o outro. Então, verifique isso, tome cuidado e tenha atenção. Nós vamos para o número 11, descrição do projeto. Vocês veem mais uma vez que a descrição do meu projeto é coisa bem simples, é coisa bem... A gente não precisa ficar esmiuçando conceitos, fazendo explicações demasiadamente demoradas, porque aqui é objetivo, é prático. O analista que está vendo o seu projeto ele vai querer ver algumas informações adicionais ao resumo. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei algumas informações interessantes sobre as minhas duas oficinas, que é o processo criativo, como vai ser feito, a parceria que eu vou fazer para a realização do meu projeto, o nome das minhas oficinas, as escolas, a escolha das escolas, dentro daqueles mesmos bairros que eu já assinalei lá em cima, na descrição, no meu resumo, em minha área de abrangência. Venho aqui informar um pouco por que eu vou fazer esse projeto nesse local e com essas pessoas. Eu assinalo aqui a proposta minha de estimular esses 40 jovens por que que eu vou fazer essa oficina com essas pessoas. E só mais nada porque isso já objetivamente já mostrou para o meu analista o que eu quero fazer, onde eu quero fazer, com quem eu quero fazer e por que que eu estou fazendo essas ações. vamos para o número 12, projeto de continuidade. Como o meu projeto é a primeira edição, é a primeira vez que eu vou fazer, ele não é um projeto de continuidade. Eu assinalo não e coloco não é o caso. Caso o seu projeto seja de continuidade, são aqueles projetos em que são realizados todos os anos uma edição ou são bienais, pode ser de 3 em 3 anos ou pode ser uma atividade que acontece a cada 6 meses, semestral. Então se seu projeto tem mais de uma edição, ele já está contemplado, já está sendo realizado há mais de um ano, você coloca sinalo ao projeto de continuidade como sim e vai evidenciar aqui nessa parte como é que ele já foi realizado, quais são os resultados que ele teve, por que que é tão importante a gente permanecer com essa ação. Nós vamos para o 13, justificativa. Aqui está vendo mais uma vez que a minha justificativa ela é breve, ela é sucinta, objetiva, você não precisa aqui desenvolver conceitos muito aprofundados. Aqui a justificativa o importante é você evidenciar a importância do seu projeto, por que que ele vai ser feito nesse local que você escolheu, por que que ele vai ser feito com o seu público-alvo e por que a ação que você vai fazer é importante. Então está vendo aqui que aqui eu exploro isso de forma sucinta, eu explico por que que eu estou fazendo nas áreas periféricas da cidade, por que que tem que ser com os jovens, por que que tem que ser uma oficina literária com a temática de escritores negros. E finalmente eu falo da minha equipe de trabalho, que ela é capacitada, então o meu projeto tem executividade. O que que significa isso? Ele pode ser executado de forma tranquila e promissora. Nós vamos para o 14, que é o detalhamento das etapas. Verifique aqui que eu coloquei mês a mês o que eu tenho que fazer durante o projeto. Pré-produção, preparação ou elaboração são todas as ações que você tem que fazer antes para preparar a sua atividade para ser realizada. Aqui eu já coloquei a contratação dos profissionais, o contato da escola e o fechamento do cronograma, a criação do material pedagógico e a organização dos espaços da oficina, que é isso que eu preciso antes de começar. Na produção e execução que vai do segundo ao oitavo mês, eu divulgo o projeto, faço as inscrições, realizo as oficinas, registro, gente, muito importante, todas as ações do seu projeto têm que ser registradas, seja em registro fotográfico, seja em lista de presença, seja em cronograma de trabalho, aula a aula, aquela elaboração de aula que o professor faz e os relatórios mensais, porque todo mês você vai ter que mandar para a casa, para o PMIC, perdão, o que você fez durante aquele mês, quais as ações que foram realizadas, se você pagou alguma coisa durante aquele mês do projeto, então mês a mês você vai ter que fazer esse acompanhamento das ações junto ao PMIC. Após produção, que é a finalização do meu projeto, que eu vou ter atividade de encerramento e a minha realização de contrapartida, a prestação de contas sinal. E nós temos duas outras ações importantes, que é a divulgação e distribuição, que é no nosso primeiro mês, que é a criação do material de divulgação e a administração, que é durante todo o projeto. Por que administração durante todo o projeto? Porque você vai ter que primeiramente contratar e todos os meses durante a realização das oficinas você tem que fazer o pagamento dos profissionais. então mesa a mesa essa administração tem que ser feita junto ao seu contador. Realização das inscrições, quem vai fazer essas inscrições? Vai ter um telefone de contato, vai ter um e-mail de sanar dúvidas, isso tudo, durante todo o seu projeto tem que estar ativo, então você vai ter que ter uma pessoa para poder cuidar disso. Pagamento de impostos e licenças, porque se você paga pessoa física você tem NSS para fazer o pagamento, então você tem que ter um contador do seu lado mês a mês para fazer a emissão dessas guias e os pagamentos. O envio dos relatórios mensais, como eu já disse, o acompanhamento das atividades e o contato com os profissionais, por quê? O seu professor, o seu ministrante da sua oficina, ele talvez precise de apoio para verificar a lista de presença, ah, um aluno não está indo, por que tem que ir, tem que entrar em contato, a escola vai ter uma atividade naquele dia, vai ter que mudar o dia de realização da atividade, tudo isso é feito pela administração do projeto, tá bom? Nós vamos por 15, cronograma de trabalho, nós temos aqui todas as etapas que eu já evidenciei ali em cima, tá vendo? O detalhamento, eu coloco ele aqui, mas aqui eu explico mês a mês o meu projeto, por quê? Porque mês a mês a gente vai ter que ter um controle desse projeto, então, aqui eu evidencio essas informações, esse sinalzinho de interrogação, porque ele não quer sair, mas tudo bem, tá vendo aqui? Mês, ano, início, eu coloco o primeiro mês que eu vou começar a trabalhar, o mês que eu vou terminar, isso para todas as minhas bases de cronograma, tá bom? E nós vamos para o 16, resumo do cronograma, que é o quê? Simplesmente o mês que você inicia e o mês que você termina, que quantidade de meses que está entre o início e o fim. 17, público-alvo, eu vou colocar que se o seu projeto tiver mais de uma ação, cada uma das ações você vai descrever aqui o perfil desse público. Aqui eu coloquei a minha ação da minha oficina, o perfil do meu público com idade, classe social, a questão do meu projeto que é muito importante, a questão de que eles sejam matriculados em instituições de ensino público, então eu coloquei aqui os bairros, que eles precisam estar matriculados, não é? Isso denota que eu entendo e sou próxima ao meu público-alvo, eu considero ele como importante e eu o conheço. Se você colocar aqui para mim o perfil do público jovens em geral, jovens em geral pode ser de qualquer lugar da cidade, pode ser de qualquer idade, pode ser de qualquer classe social, então eu preciso esmiuçar o meu perfil de público, tá bom? 18, estimativa de público. Lá em cima não disse que é 20 participantes em cada oficina? A minha estimativa é essa. Não pode ser diferente, gente, senão o seu projeto está em desalinhamento com a sua descrição lá em cima. Tenha o cuidado de início ao fim ter uma mesma informação. Nós vamos para o 19, democratização cultural. Aqui, gente, eu vou colocar todas as ações e estratégias que eu faço do meu projeto que ele chegue até o meu público de forma mais democrática, de forma que eles tenham o melhor acesso possível, a facilidade de acesso possível no meu projeto. Então, aqui eu digo que as inscrições e oficinas serão gratuitas, independente do meu público, dentro daquele estimativo de público, aquele perfil. A atividade será na dependência da escola, em horário de contraturno. Por quê, gente? Se eu estou querendo trabalhar com jovens de 12 a 16 anos e eu colocasse a oficina no mesmo horário que ele estuda, então não vai ter jeito, eu não estou dando acesso para eles. Ele vai estar estudando, ele não pode participar da oficina. Então, mais uma vez, aqui é uma ação de democratização, eu coloco no contraturno. Será fornecido o lanche após a realização? Gente, muito cuidado com a questão do lanche, porque aqui a minha ação será demorada. Então, viabiliza um lanche. Se você vai fazer uma ação de 10, 15, 20, 30 minutos, não há necessidade de um lanche. Aqui, é porque a minha atividade tem um período maior, aí há necessidade desse lanche, tá bom? Tomem cuidado com esse lanche, porque muitas vezes as pessoas colocam um lanche com ações muito rápidas e aí a gente não considera, tá bom? As atividades serão destinadas prioritariamente aos alunos matriculados. Mais uma vez, uma informação que lá em cima está exposta e aqui também eu coloco de acordo. Os alunos, eu não quero que sejam matriculados e que escolas, essas escolas onde o meu projeto vai ser executado, né? Aqui eu abro a possibilidade de alunos de outras instituições de ensino para a lista de espera caso eu não tenha o público alvo participante. Aí nós vamos para o 20, a acessibilidade. A acessibilidade, gente, a gente fala sobre questões de locomoção, de chegada e saída ao local de realização das atividades. Então, aqui eu coloquei que vai ser no espaço da escola. No espaço da escola que eu escolhi, eu já verifiquei que tem condições de receber pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida, porém, no meu projeto não há uma instrutora, uma ministrante de oficina que trabalhe com deficiências múltiplas ou auditivas, visuais e mentais. Então, eu já assinalei aqui no meu projeto evidenciando isso. caso o seu projeto tenha essa possibilidade, é muito bacana, é muito legal e cria uma pontuação a mais, tá bom? Mas não devemos informar uma, dar uma informação errada aqui, tá? Se o senhor não tem, simplesmente fale que não tem, tá bom? aqui como atividade direcionada ao público jovem, eu expliquei que ele, caso eu não tenha esse público em sua maioria e resta em vagas, eu posso abrir de forma excepcional para idosos, tá bom? nós vamos para o 21, produto cultural, como o meu projeto não tem produto cultural, um CD, um DVD, um livro, uma revista ou qualquer material físico que seja como, é, para ficar para as pessoas, né, para distribuir, então eu coloco simplesmente não é o caso. caso o seu projeto tenha algum produto cultural, CD, DVD, livro, revista, catálogos, você vai trazer todas as informações dele aqui, onde eu coloquei não é o caso. Por quê? Eu preciso evidenciar aqui quantidades, tiragens, formatos, espessuras e gramaturas de folhas, se é ilustrado ou não, se é colorido ou não, entendeu? Todas as informações devem vir aqui. Por quê? A partir do meu produto cultural, quando a gente for lá na planilha de orçamentária, a gente tem condição de verificar se esse produto cultural, ele tem aquele valor mesmo de planilha. Então muitas vezes você fala assim, ah, vou fazer um cartaz, e aí quando a gente verifica lá o cartaz é 10 reais a unidade, se ele não for um cartaz com uma especificação muito diferente, a gente verifica que está fora de mercado, entendeu? Então coloca as informações aqui para a gente, bem discriminadas, bem especificadas, para a gente ter noção de qual que é o produto cultural. O plano de distribuição do produto cultural, como o meu exemplo não tem, eu simplesmente coloco não é o caso. Caso o seu projeto tenha, aqui você vai colocar o quê? Ah, eu vou fazer 200 CDs, sendo que 100 CDs eu vou fazer com distribuição gratuita em produtoras, rádios e para produtores culturais, para fazer a visibilização, ter mais visibilidade e difusão do meu projeto, mas mesmo assim, 100, falta 100, os outros 100 unidades eu vou fazer a comercialização. Então você vai colocar aqui nesse plano de distribuição esse exemplo, como eu falei aqui, caso a caso, dependendo do seu produto cultural. Aqui embaixo, 23 comercialização, é o que eu acabei de dizer. Eu não vou, no meu exemplo aqui que eu acabei de dar, eu não vou ter 100 CDs comercializados. Aqui você vai colocar o valor desses CDs, quantos casos, por exemplo, ah, eu vou fazer promocional 50% de desconto para 50. E os outros 50 vai ser preço integral. Você pode fazer essa comercialização, não tem problema. A única coisa que eu evidencio em comercialização, como o seu projeto já tem todos os recursos vindos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, esses recursos de comercialização, eles têm que estar aqui discriminados e justificados. Por quê? O que você vai fazer com esse dinheiro que você tem a comercialização do seu produto? Porque o seu produto, ele já foi patrocinado. Somente com uma justificativa plausível, uma justificativa em que você evidencia uma continuidade do projeto, ou que você faça uso desse dinheiro para fazer mais uma ação, ou que o seu projeto tenha um desenrolar, um desenvolvimento melhor, há necessidade de comercialização, tá bom? Coloque aqui para a gente que a gente, na hora da análise, o nosso analista, ele vai entender. Nós passamos aqui para a política de comunicação e mídia divulgação 24. Aqui no meu projeto, eu tenho um convite digital, personalizado para uso em WhatsApp, que é o uso maior dos jovens, então ali eu sei que meu público-alvo vai ver, eu já coloco o formato, que ele vai ir em tamanho 12 por 7, e a quantidade de convites que eu vou entregar. O convite impresso, personalizado em papel é o semente, por quê? Eu quero que o meu projeto tenha um punho também socioambiental, então o papel que eu dou, que eu vou fazer a divulgação, ele é uma semente, onde ele for, depois que ele for lido, ele pode ser plantado, e isso se transforma em uma pequena árvore, ou em uma pequena planta, e isso faz com que os nossos produtos gráficos, eles não virem lixo e se acumulem na cidade. Isso é uma proposta, isso é um exemplo, mas você pode fazer da forma que quiser. Evidenciei o tamanho e a quantidade. Ariadne, se eu tenho só duas turmas de 20, por que você vai enviar 150 convites? Gente, nós sabemos que a gente convida 50, vai 10. Então nós pensamos que eu convidando 150 pessoas, eu tenho uma possibilidade maior que todas as minhas 40 vagas sejam preenchidas. Caso eu precise, eu faço uma lista de espera. Vamos para 25 contrapartida social. Lá no Medital, nós temos a demonstração de algumas orientações de contrapartida social, que você lendo, você pode escolher, verificar, pensar um pouco melhor como é que será a sua contrapartida. Entendendo que a contrapartida social, ela é uma ação a mais no meu projeto. Como o meu projeto, ele é de realização de oficinas, aqui eu dei como exemplo que eu vou fazer uma atividade de encerramento com os participantes e convidados, em que os textos produzidos serão visualizados, e alguém de renome vai fazer a nossa, um bate-papo, uma consulta, uma conversa com os nossos jovens. E aí a gente vai para o 26, parcerias, apoios e patrocínios, onde a gente percebe que aqui, gente, a gente coloca todas as pessoas que nos auxiliam, instituições, que fazem do nosso projeto um projeto que chegue ao nosso público-alvo, que atenda aos nossos objetivos. Aqui eu disse que é o CEMEP, que é um centro onde são organizadas as ações escolares, então é uma forma de eu chegar mais próximo das escolas e dos alunos. E evidencia que o projeto não possui outros financiamentos. Gente, se você tem o recurso de um vereador ou de alguma outra pessoa, isso não pode ser vinculado ao programa. Então, verifique antecipadamente com o PEMIC se pode fazer essa união de patrocínios e caso você tenha, coloque aqui, porque se não for possível, a análise já vai barrar, tá bom? Então, verifique isso, porque personalidades políticas, as questões de uma empresa, por exemplo, não patrocínia junto com a outra, isso pode dar problema para você no seu projeto. Então, verifique isso antes. Nós vamos para o último, que é o 27, equipe principal do projeto. Gente, um projeto não é feito só com uma pessoa ou duas. Nós temos que ter as pessoas primordiais, o núcleo de trabalho do projeto. E aqui eu evidenciei, olha, o meu coordenador pedagógico, evidenciei a minha assistente administrativa, a minha instrutora de literatura, o meu contador que é imprescindível e obrigatório em todos os projetos e meu designer visual que vai fazer a minha identidade visual do meu projeto. Todos com CPF aqui, entendendo que todas essas pessoas precisam ter o currículo comprobatório. O que significa? Lá no anexo, você vai colocar o currículo dele e junto você vai anexar as comprovações da atividade dele na área, tá bom? E aqui a gente só tem apenas a declaração em termos de responsabilidade. Leia, verifique se tudo está ok. Estando ok, local e data, Uberlândia, a data que você finalizou o seu projeto e assine abaixo. Depois de assinado, eu vou imprimir e fazer a transposição para PDF. ou então, se você tiver assinatura eletrônica, você já coloca assinatura aqui. Se eu tivesse, já colocaria ali, iria em arquivo, salvar como, venho na minha área de trabalho, a que tipo? PDF, salvo, sim, já tenho o meu arquivo em PDF para inserir lá na plataforma do formulário online. Porque lá no formulário online é somente em PDF, tá bom? Eu espero ter ajudado todos com essas informações. Agradeço a atenção até o momento e até a próxima, tá bom? Muito obrigada. Agradeço a atenção e aí, a próxima. Agradeço a atenção